Como o tema é justamente relativo ao presente e futuro da regulação, o futuro é difícil, porque, como dizia um ex-ministro também, que até o passado é incerto, mas, talvez, em termos de regulação de telecomunicações, como a Anatel é a primeira agência instalada, ela é prevista, inclusive, na própria Constituição brasileira, de vez que, quando foi feita a emenda nº 8, alterando justamente a Constituição, de forma a fazer o início de todo o processo da revisão da parte de regulação do setor, foi na emenda constitucional nº 8, então, lá em 1995, que isso aconteceu, e ali já chamava justamente a criação de uma agência, tanto que permitiu, então, a nova lei, que é a LGT, como chamamos, a Lei Geral de Telecomunicações, e chamava também a agência. Então, na lei, em 1997, foi permitido que se instalasse a agência, que foi também, justamente, comemoramos agora os 20 anos de instalação da Anatel, e foi no último dia 5, é a data da comemoração, em que a agência completou 20 anos, então, no dia 5 de novembro, aqui, de 1997, a lei é de março e a agência é de novembro, do mesmo ano, e, então, a agência se instala e começa a fazer toda a regulação que era determinada na lei, também, de 1997. E, de lá, a agência vem ganhando experiência de forma a... é uma atividade que, para otorgar, para... primeiro para regular, otorgar e depois fiscalizar, são envolvidos, então, da ordem. Tem sempre alguma avaliação, mas, mais ou menos, 1.500 servidores, ou seja, funcionários, presentes no centro da agência, que é a sede dela em Brasília, mais ou menos a metade desse efetivo está lá concentrada, mais na atividade, propriamente, de preparar os atos regulatórios. E, mais, as autógrafas e a fiscalização é que está em todo o país. A maior base de efetivo é aqui em São Paulo, onde fica com 150 funcionários, e a menor base é em Rio Branco, no Acre, onde houve uma redução agora de 20%. eram cinco, de mil para quatro servidores, mas é a condição de trabalho necessária para poder cobrir o Estado lá. E aqui, 150. Então, tem os efetivos maiores, principalmente, então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, e depois vão pelos demais Estados. Mas, aqui, então, como o tema é solicitado, que é o presente e o futuro da regulação, no setor, eu começo falando por uma agenda regulatória. A agenda regulatória é para o BN 2017-2018, mas ela foi elaborada e aprovada pelo Conselho diretor da Anatel no ano passado, ou seja, em 2016. E são vários os atos aí, divididos nesses sete grupos temáticos. Então, são 57 iniciativas. Parte delas, então, está em andamento, de vez que já estão prestes a terminar o ano de 2017. E tem, então, a outra parte, que vai ser tratada em 2018. No ano próximo, em 2018, a agência, então, elabora também a agenda bianual para 2019 e 2020. O histórico, então, que eu comentava, ou seja, olhando principalmente a questão de qualidade, como se diz ali no slide, de 1870 a 1980, o que se tinha na área de comunicações era o telefone fixo e o telégrafo. Até os anos 50, aí vem a prestação de serviço já por iniciativa privada a alguns municípios. É o caso de... Ainda resta uma empresa, e somente uma, que é a Sercontel em Londrina, que ainda é uma empresa pertencente ao município, não totalmente, mas com 55% do controle do município de Londrina. E vem, nesse tempo, então, até os anos 50, com o crescimento, de certa forma, desordenado e sem interconexão. Tinha umas empresas isoladas que falavam somente a nível local. Eu mesmo comecei numa empresa desse tipo, justamente, no município de Belém. Era uma empresa municipal, onde foi meu primeiro emprego no setor de telecom. Ao sair da escola de engenharia em 1970, já em 1971, eu entrei nessa empresa, era uma empresa local, ou seja, só falava local. Se eles quisessem interurbando, tinha que ir em outra companhia, que era uma companhia para o tráfego interestadual, e, se fosse para o tráfego nacional, era uma terceira companhia que nós tínhamos que ir para poder fazer uma comunicação entre Belém do Pará e Rio de Janeiro. Então, esse era o momento, que eu não vou aprofundar, senão vou contar uma história muito longa. Então, vem justamente nos anos 60, a criação da Embratel, justamente com a finalidade de implementar o serviço de longa distância, que passou, então, a ligar as capitais todas, com as rotas, principalmente naquele tempo, ainda não existia a fibra, com as rotas de micro-ondas ao longo das rodovias, para poder fazer a interligação com os sistemas de rádio e micro-ondas, que nós chamávamos de SHF, e, onde não era possível acesso por estradas, eram sistemas com propagação na troposfera, que eram os sistemas que, por exemplo, de Belém a Manaus, o link usando a troposfera, nós saímos de uma ilha perto de Belém, atravessando todo o espaço por cima da ilha do Marajó, e esse sistema era chamado de tropodifusão, para repetir em Macapá, a repetição se dava realmente na troposfera, e, dali, ao longo do rio Amazonas, para ir passando por algumas poucas cidades, porque as repetidoras eram muito poucas, de forma que tinha, para chegar, por exemplo, em Manaus, na rota de Belém a Manaus, eram em torno de quatro repetidoras, e a ponta ia ser passando por Porto Velho e chegando em Rio Branco no ar. Então, isso porque não dava para fazer sistemas em micro-ondas. Vem depois, então, a Embratel com toda, e esse sistema era da Embratel. Nos anos 70 é criada a Telebras, e, com isso, vem uma série de competências de forma a organizar todo do setor. Então, aqui se tem essa posição toda aqui para ser apreciada. Bom, a partir dos anos 90, já, então, vem a desestatização, que é justamente em 98, já usando a lei de 97, aí vem a criação da Anatel, assim era o ambiente todo de regulamentação dividido em superintendências mais por serviços. O foco da qualidade se dava principalmente no serviço fixo, que era o único prestado em regime público. Os demais serviços estavam se iniciando. A Telebras, então, ainda conseguiu fazer a sua época estatal a implantação da telefonia celular, mas para isso houve necessidade de usar até uma lei que no setor nós chamamos de lei mínima, que foi uma lei de 1996, que permitiu justamente a abertura do mercado, que antes somente as empresas do sistema Telebras operavam a telefonia que naquele celular, que naquele tempo era o serviço móvel celular, depois que houve uma mudança para o serviço móvel pessoal, mas então veio em 97 os leilões de banda B, como chamavam, e com isso foi iniciado até mesmo antes da instalação da Anatel, ainda foi o ministério quem fez todo esse trabalho, e em seguida com a criação da Anatel a atividade foi finalizada já pela agência. Vem um primeiro regulamento de qualidade que refletia indicadores e metas, modelo de acompanhamento, mas que é tudo oriundo da própria Telebras, são as famosas normas Telebras que eram praticadas, ainda tem algumas poucas que a Anatel ainda não conseguiu substituir. Foi a base justamente feita em todo o setor e o foco principal era sim a rede. Esse histórico então ele se repetia em vários países, não só no Brasil, onde a regulação se voltava mais para a telefonia fixa. O modelo atual praticado pela agência então tem uma série de indicadores, cálculos, indicadores consolidados por Código Nacional ou por Unidade da Federação, as prestadoras calculam e enviam esses resultados ao Anatel com a certificação por meio de um organismo certificador credenciado. Existe, por exemplo, uma entidade administradora que é a EAQ nos indicadores de banda larga que calcula também e envia a Anatel uma atividade vamos chamar assim terceirizada entre a Anatel e as operadoras com base em modelos estatísticos. o resultado é acompanhado mensalmente e publicado trimestralmente pela agência. As interrupções relevantes são comunicadas qualquer evento, qualquer interrupção tem que ser comunicada de imediato para a agência, há uma área específica e há um centro também de monitoragem no Oeste Tanzânia que fica em Brasília que já por conta do evento dos Jogos Olímpicos da Copa houve alocação de recursos necessários quantos milhões ali foi gasto? Parece que são 20 milhões de reais naquele tempo eu não queria errar mas parece que é em torno de 20 milhões foi tudo instalado naquele tempo e funciona hoje a plena carga tem um controle todo da rede ali para ser observada principalmente em momentos de grandes eventos por exemplo esse final de semana temos aqui a corrida de Fórmula 1 então há em momentos desse tipo uma atuação muito presente da agência seja a nível de liberação de frequências que são muitas quanto a fiscalização quanto a mitigação que às vezes na hora do jogo ou na hora da corrida para não falar de outros tipos de eventos tem que ajustar então tem equipes presentes ali fazendo os ajustes as mitigações para evitar os problemas de interferências e tal então esse é o modelo que se tem mais para falar já entrando em futuro os desafios que todos os servidores da agência tem que enfrentar para poder ver como regular então a avaliação da qualidade o volume de informações em função principalmente da quantidade de empresas que não são poucas não são só as grandes empresas ainda ontem estávamos no evento da Telcomp que já é são as empresas intermediárias entre as grandes e as menores e agora tem um crescimento muito interessante que são os pequenos provedores que estão espalhados eles operam às vezes a nível de cidades ou até bairros mas são por exemplo no crescimento do mercado de banda larga eles é que hoje incrementam em termos relativos o ganho de acesso por exemplo de instalação de acesso de banda larga a contribuição maior é principalmente por esses pequenos provedores então são muitos não são somente as quatro ou cinco maiores e essas empresas tem escala tem efetivos até mesmo para um ambiente regulatório às vezes chegam a ter vice-presidentes ou diretores só para a questão regulatória já esses pequenos provedores que fazem muito também eles não tem todo esse suporte e às vezes nem procuram também ter porque não para eles talvez não seja tão necessário é mas o problema é o ônus também bom então vem as questões todas aí principalmente o problema com o consumidor a questão de áreas remotas como tratar de qualidade em áreas remotas então na revisão aqui se fazer uma revisão de todo esse modelo de gestão de qualidade ele está previsto na agenda regulatória da agência há uma unificação de vários regulamentos estão todos aí citados o tratamento da disponibilidade ou seja o serviço disposto e contínuo o tratamento das interrupções eventuais que ocorrem tem havido problema na região norte do país periodicamente algumas interrupções as empresas reclamam é que elas utilizam rede principalmente setor de energia do sistema eletrobras e nas falhas nos sistemas de energia acaba afetando também o setor de telecom mas não não vale essa desculpa porque a empresa operadora de telecom é que tem a responsabilidade e às vezes elas são penalizadas mesmo sendo o suporte em rede terceirizada a realização agora recente que foi feita de uma tomada de subsídios fazendo um reparo que não é uma consulta pública que às vezes já em dois momentos acontece um entendimento que não é o correto que essa tomada de subsídios foi uma inovação em que determinados stakeholders são provocados aliás para oferecer contribuição que não é na base da consulta pública propriamente então teve um no problema justamente da franquia de banda larga que ainda não fechou e agora para a questão da qualidade foi feita uma segunda experiência nessa inovação de tomada de subsídios que essa aí funcionou e que as partes interessadas convidadas ofereceram contribuição que foram incorporadas na proposta de consulta pública que já foi aberta justamente agora no último dia 31 foi aberta por 60 dias aí sim agora é que é a consulta pública no regulamento da qualidade tenha uma série de atividades acontecendo então nesse regulamento além da própria consulta eu vou aqui me poupar para poder reservar o tempo e tentar responder alguma pergunta aqui de vocês há algumas expectativas aqui expectativa de impactos ou seja uma combinação de diversas ações medições objetivas pesquisas de qualidade percebida que é principalmente a questão de direitos dos consumidores o ambiente de competição por qualidade entre as operadoras com foco nas informações ao consumidor clareza nos diferentes desempenhos das prestadoras o modelo aí de enforcement ou de fiscalização responsiva mais voltado à resolução dos problemas do que o litígio administrativo e judicial e um ambiente então mais claro voltado para todos os interessados a questão que agora também vai ser muito debatida que é a questão da internet das coisas vejam que na agenda regulatória lá de 2016 já estava feita a previsão pela área técnica disso aí ser levado para a agenda regulatória então é justamente o item 35 da agenda em que se trata já de IoT é uma reavaliação de toda a recomendação afeta a questão de internet das coisas visando principalmente diminuir as barreiras regulatórias no segundo semestre de 2018 é que há um aumento para essa apreciação de uma avaliação de impacto regulatório o André chega justo na hora que eu ia falar dele ia ficar chato eu falar sem ele presente mas foi coincidência viu André nós não combinamos não se chegar na hora que eu ia tocar no assunto mas então há um plano nacional de internet das coisas que foi aí muito bem elaborado pelo ministério com o BNDES com a participação da Anatel também e o principal objetivo é inserir realmente o Brasil nessa revolução econômica e tecnológica de conectividade de dados então esse plano ele foi elaborado com todo esse concurso de áreas de governo está sendo ultimado para uma consulta pública para depois então ser aprovado mediante decreto de vez que vai envolver até a autoridade então do presidente da república e com isso vir depois nós temos esse tempo do primeiro semestre de 2018 para tratar de toda essa parte política então a previsão lá aí funcionou a bola de cristal né André ou seja nós estamos nós estamos prontos para iniciar no segundo semestre de 2018 justamente com uma análise de impacto regulatório que depois ou seja no decorrer do segundo semestre para depois vir então a consulta pública já de toda a regulamentação elaborada pela agência e finalmente irá o conselho diretor para a aprovação obedecendo então aquilo que for determinado na política pública elaborada e capitaneada pelo ministério então isso é também importante de vez que a Anatel inclusive enquanto isso já está recebendo as partes interessadas visando a regulamentação para esse fomento todo desse mercado de IoT a Câmara também de já no ambiente de multi stakeholders coordenadas pelo ministério com a participação da Anatel isso está também ocorrendo bom para esse então ambiente dessa regulação toda da internet das coisas existem desafios que são mais perguntas no momento sem respostas a outorga para a prestação de serviços será baseada na IoT seria necessário uma outorga ou tudo seria feito via serviço valor adicionado não há resposta ainda estamos fazendo a discussão com as partes interessadas se necessário quais outorgas seriam aplicáveis seriam outorga de SMP de SLP de SCM falta definir a questão também da assimetria regulatória entre as soluções baseadas no serviço maior pessoal e outras tecnologias quanto a obrigação de qualidade barra usuários para as prestadoras de SMP o famoso e grande problema das taxas de Fistel ou seja tanto a de instalação quanto a de fiscalização a questão também é que ainda não está muito precisa de vez que há uma lei que alterou taxas de Fistel quando estabeleceu uma condição nova para aquela solução de M2M que é um valor baixo em relação a uma taxa de fiscalização do serviço móvel pessoal da ordem de 26 reais no M2M baixou para 5 mas que ainda é muito é pouco mas para uma aplicação de IoT é um valor ainda muito pesado de repente até porque o serviço hoje já tem inclusive hoje eu estou lendo os jornais que já aqui no aeroporto de Congonhas tem aplicativos agora para facilitar o uso dos transeuntes no aeroporto não é nem dos passageiros ou seja as equipes que trabalham até o motorista do ônibus quando tem que conduzir do portão para a aeronave mas tem outros exemplos por exemplo é um determinado um determinado não chega a ser bebida é mais para refrigerante do que bom deixa eu citar é Red Bull hoje uma latinha daquela ela está monitorada já num contrato mundial com um grande operador norte-americano em que a retirada de uma latinha ali com com dinheiro de uma máquina na pontinha lá de um shopping ou de um centro de convenções ou de um cinema ela já está ali sendo monitorada já uma reposição de logística de um pequeno veículo que já vai repor que já aciona um depósito maior de estoquegem que já aciona a fábrica ou seja isso a nível mundial se nós usarmos implementos agrícolas por exemplo a John Deere na parte de implementos agrícolas está totalmente monitorada a nível mundial então exemplo já hoje de coisas que já estão aí funcionando no mercado e muito mais virá então a taxa para de fiscalização para isso vai ser um problema porque é uma lei que é a lei do Fistel então não é nenhum regulamento bom e o problema também de toda a ordem quanto as outras tecnologias que não precisam não necessitam de licenciamento dos terminais a própria estação de rádio comunicação e tudo mais ainda nos desafios então falando das taxas a questão dos terminais o M2M o modelo de traivação por terminal ou por pessoal de percentual de receita interrogação também as obrigações relativas à qualidade precisa de tanto controle de qualidade ou não com relação àquilo que tem que ser regulamentado ainda nos desafios além da rede propriamente do serviço móvel pessoal a possibilidade de ser por meio de rede virtual vem aí a flexibilidade do modelo de credenciado de autorizado a criação do modelo específico para o mercado de IoT claro que vai precisar o regulamento de numeração eu falei aí do Red Bull ou do Down Deer mas vem o famoso problema do homem permanente que isso vem com um dispositivo de outro país para ser usado aqui paga ou não tributo aqui ou o homem que é chamado que é o homem internacional ou o homem permanente então isso é problema também os os atores envolvidos aí nesse controle sejam americanos sejam europeus sejam brasileiros sejam asiáticos estão brigando entre si e já está isso o André tem que receber os caras lá no ministério eu tenho que receber a Anatel e é bom porque eles brigam entre si e a gente é um juiz aí para apartá-los mas é sim um problema para nós com relação a regulação a regulamentação e vem ainda também a definição de prestadora de pequeno porte então recentemente foi aprovada uma resolução na Anatel quanto a barreira de 50 mil acessos precisa baixar ainda isso para fazer o corte vem a questão então dos parâmetros com market check e mais a questão de poder de mercado então não está tudo assim tão simples para resolver mas eu acho que não sei como é que está o tempo aqui da coordenação mas eu gosto mais é de ouvir do que falar ou como eu já disse um dia desse é melhor compreender do que ser compreendido então estou aqui à disposição obrigado Aplausos